Se você buscar a Deus nas madrugadas E se não olhar pra trás nessa jornada Se você se consagrar pelas manhãs A vitória é sua Se o que é de Deus você o entregar E se der a sua vida pra ele usar E parar um pouco de se lamentar A vitória é sua Se aprender a agradecer pelo que tens E ajudar um pouco quem nada possui Certamente as barreiras vão cair Sua vida é de Jesus Não diga não posso, pois ele é poder Não diga sou fraco, pois você é Na hora da luta lhe pega nas mãos E o põe de pé O grande segredo é ser crente e fiel Se fecha uma porta Jesus vai ao céu O céu é o limite pra quem serve a Deus Tem quem ser fiel Se o pastor pedir ajuda e você for Se o pastor pedir ajuda e você for A vitória é sua Se jamais você negar o seu Senhor A vitória é sua Se a tentação você puder vencer Se tiver domínio próprio em você Se na sua casa exemplo você for A vitória é sua E se manso e humilde você é E entender que o justo vive pela fé Então nesse dia o mundo irá saber Quem você é Não diga não posso, pois ele é poder Não diga sou fraco, pois você é Na hora da luta lhe pega nas mãos E o põe de pé O grande segredo é ser crente e fiel Se fecha uma porta Jesus abre o céu O céu é o limite pra quem serve a Deus Tem que ser fiel Não diga não diga não posso, pois ele é poder Não diga sou fraco, pois você é Na hora da luta lhe pega nas mãos E o põe de pé O grande segredo é ser crente e fiel Se fecha uma porta Jesus abre o céu O céu é o limite pra quem serve a Deus Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Obrigado.